O jornalista precisa querer que notícia o balanço. O órgão de comunicação social, que não garantia informação da M.H. ou que não é credível. O jornalista precisa querer que notícia o balanço ou que não devemos ter dúvidas da comunidade. Ou que não devemos ter dúvidas da comunidade. Ou que não devemos ter dúvidas da comunidade. Como publicam a mídia nacional. O jornalista é forte. Nós enfrentamos problemas com a ONU. Nós enfrentamos problemas com o ONU. Nós enfrentamos problemas com o ONU. Saí da ma... Estamos em Itareth, minha área em da expensiveильza de 20 metros. E a presão de Itareth... Mesmo isso é trabalho e tal como é que não é serviço. Ainda temos contribuição associations. Um jornalista nécessário. As jornalistas com milove mil reais em ataque em 75 minutos. Estou em 99 anos 0 e 2300 pessoas passando. Agora temos contribuição para estare themselves. A gente sabe que a gente vai ver a notícia que tem esse balanço. A gente vai ver o secretário, a gente vai ver a notícia, a gente vai ver a notícia, a gente vai ver a notícia que tem esse balanço. A gente não sabe, a gente vai ver a notícia que tem esse balanço, não é importante. Além de né, docente de comunicação social WNTL, Dominica Divicori, a gente vai ver a notícia que tem essebalidade. Mas isso não é o orgulho de editar, isso é o Sinafating, Esforço, isso é o Diagliutão. Hoje, jornalistas não é muito grande. Jornalistas e Atimolescensão é muito grande. A gente tem que fazer isso e muito grande. Isso é muito bom. Eu acho que os jornalistas são seriosos. Qualidades são muito profissionais. A liberdade de expressão e informação Número 1, Ressigida, liberdade imprensa no meio comunicação social. Luciano Amaral, Marito da Costa, GMN.